E já estamos de volta com o seu programa da comunidade, são 11 horas e 26 minutos, sejam todos muito bem-vindos a essa manhã, quase tarde, né, de quarta-feira. E eu tô aqui na nossa copa pra dizer que tem agora premiado, olha só, o Vale Almoço da Ed, sabor natural, que delícia, minha gente. Você pode ligar o 3307-3950 e participar e você não vai dizer alô, você vai dizer Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Liga, 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 participa, liga mesmo, porque é sempre bom, né, ter vocês junto com a gente. Porque a Ed, sabor natural, ela sempre oferece delícias pra você. E também tem o delivery, né, você pode ligar no 8128-981-283033 e fazer o seu pedido na sua comida natural. Várias delícias, viu? Liga no 3307-3950 e participa do nosso agora premiado. Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, que daqui a pouco a gente abre aqui, né, e faz o sorteio do agora premiado. Agora a Márcia Lasmar está com uma companhia mais do que ilustre. Eu curto essa mulher de montão, a Manazinha. Ei, Macinha! Quem é que não curte? Quem não curte? Quem não curte é uma pessoa mal amada, amarga. Quem não curte é amargo, mal amado. Ora, não é não, Manazinha? Bom dia! Bom dia, Manazinha! Bom dia, querida! Linda, massa, né? É maquiagem. Não, mana, você é bela, bela. Como é que são as coisas? Eu estou indo a todo vapor, hoje eu sou master coach. Olha! É, uma nova profissão e vou dirigir esse espetáculo. O espetáculo é a Fazendinha da Zelda. Você está acompanhando aí na tela, olha, eu estava com o cartaz aqui porque eu gosto de segurar o cartaz, né? Sabe que eu fico fazendo logo a propaganda com o cartaz. E está convocando atores e atrizes com experiência em dança para participar da seleção do elenco do espetáculo. Quando é que vai ser a seleção? Olha, a primeira fase, até o dia 15 agora, a gente espera receber currículo e foto. Para o e-mail que está aí, fazendinha, arroba, não, peraí, deixa eu falar direito. Seleção, arroba, fazendinha da Zelda. Isso, seleção, arroba, fazendinha da Zelda. Então você manda o seu currículo e a foto. Depois, o presencial vai ser 24 e 25. 24 e 25 de fevereiro, vai ter a audição. Isso, é uma audição porque é um espetáculo, super espetáculo, super produção, vai ser todo coreografado. Então os atores e atrizes têm que dançar, por isso a seleção. Ou tem que ter experiência mesmo em dança, qualquer tipo de dança, dança de salão, jazz. Isso, qualquer tipo, porque eles vão interpretar animais. Então a movimentação no palco é diferente. É super lindo esse espetáculo. Imagina. Esse espetáculo é baseado, foi um livro que a Andrea Lins escreveu. Esse aqui, Fazendinha da Zelda, a planta da cura. E aí ela pediu uma adaptação para o teatro, que foi feito e a gente vai fazer esse grande espetáculo. Então todo mundo manda para o e-mail, seleção, arroba, fazendinha da Zelda.com.br, até o dia 15 de fevereiro. Todos têm que ter mais de 18 anos, que apesar da gente dizer aqui, Fazendinha deve ser um público infantil. É um espetáculo infantil, mas os atores são adultos, né? São adultos porque vai puxar muito, né? É, e criança tem um horáriozinho, trabalha quatro horas, né? Quando se trabalha com criança, em televisão, peça e tudo, tem um horário para poder trabalhar com as crianças. E aí, para audição presencial serão contados via e-mail no dia 16 de fevereiro, tá? Logo após. Até o dia 15, manda os currículos com a foto. No dia 16, o e-mail vai ser respondido, dizendo que você vai ser convocado para audição, que é dia 24 e 25 de fevereiro. Onde vai ser a audição? Lá na Newton Lins, faculdade de Newton Lins. Lá no auditório? É, pelo auditório Nina Lins, lá mesmo. E telefone para contato? Cadê o telefone para contato? Nós não colocamos telefone para contato. Porque essa era digital. É, uma era digital total. Tá bom. É, mas o contato é pelo e-mail. É, o contato é pelo e-mail, tá? Então tá ótimo. Eu agradeço essa oportunidade. Gente, atores e atrizes manauaras. Esse espetáculo vai ficar em... Ah, é aqui. Fala aqui para mim. Desculpa aí, manazinha. Esse espetáculo vai ficar em temporada. Então, é um espetáculo profissional. É muito legal para a gente. Não, é muito legal porque eu já fiz peça também. Fiz com o Sérgio Cardoso. Uau! A história, que é um super escritor de peça, né? É, maravilhoso. Ele é super conhecido. Eu fiz a história de uma caboclinha quase besta. Fiz com atores maravilhosos. É, é incrível. Eu fiz o Coringa lá. Não foi o Coringa, foi o Arlequim. Eu fiz o Arlequim. Ficava meio paradinho, né? Se mexer. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha 13 anos, 14 anos, sei lá. Mas é como fazer uma peça teatral, te muda, te tira, tira a tua timidez. Isso faz com que você interaja, sociabiliza. É muito importante que todos os pais tomem esse cuidado com as crianças para que no futuro eles sejam pessoas adultas, muito mais interativos, integrados, né? Com certeza. Olha, eu adorei vir aqui. Eu adorei também. Eu sempre adoro vir aqui. Aí a gente pergunta, tá tudo bem? Já quer logo bater papo, né? A gente quer bater papo, tomar café, comer um biscoitinho. Não, tá tudo ótimo, tudo andando. Eu deixei de fazer televisão. Deixou. Deixei, Márcia. Por quê? Porque foco, imersão, agenda programada. Master coach. Master coach. Eu acho que eu já dei minha contribuição na televisão de Manaus. Quanto tempo no ar? 23 anos. 23 anos é muito tempo. Eu precisava fazer um upgrade. Uma outra coisa da vida, né? E aí agora eu palestro, que eu tô em contato com o público, é muito melhor, né? E faço coach, é isso, amor. E teatro nunca largou. Nunca largou e não tem como largar, porque vicia. Teatro vicia, né? Obrigada, Norminha. Beijo, meu amor. Beijo, beijo. Espero o seu currículo. 11 horas e 33, você tá vendo aí que você pode se inscrever. Não se esqueça que o contato é só pelo e-mail. Seleção, arroba fazendinhadazelda.com.br até o dia 15 de fevereiro. Não deixem de mandar, tá bom? Certo, olha só. 11 e 33, pra você que tá aí ligadinho no nosso programa da comunidade, viu? Aí o recado da nossa Norma Araújo, grande apresentadora, atriz aqui da nossa região, né? Atriz, Norma Araújo é uma das atrizes aí mais reconhecidas no nosso estado do Amazonas. Também foi apresentadora de programa de TV há muito tempo, mas a gente não pode deixar de... Brinária, né? Uma das tradicionais mesmo. É, tradicionais. E olha só, a gente agora vai de comunidade. Deixa eu mandar um beijo pro Carrani. Carrani mesmo. Quer mandar um beijo pra quem? O Carrani. Então manda aí. Carrani, beijo. Aplausos. 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 Chegou o momento da comunidade. O momento da comunidade que está no ar. Moradores do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, reclamam de ponte mal feita. Olha só, esse problema, né? Moradores ali reclamam que toda vez que chove, a água invade as casas. A Priscila Gama foi até lá e confere, né? E traz pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Hoje a nossa equipe de jornalismo veio aqui no Jorge Teixeira, na segunda etapa, pra mostrar a realidade dos moradores aqui do Beco Traíra. E a denúncia é de que quando chove, a situação aqui fica bem difícil, né? A gente tá vendo que não tem asfalto, muito mato, né? Acreditamos que esse caminho aqui, que o nosso cinegrafista, que eu estou passando nesse momento, foi feito pelos próprios moradores, né? E eles dizem que quando chove, tudo isso aqui alaga, as casas também vão pro fundo, as famílias passam realmente um aperto em relação a essas dificuldades. A gente tá observando também, tem muita lama empossada, isso que hoje o sol tá castigando, imagina quando chove. E a gente também tá observando aqui, que tem até postes, né? Mais energia, né? Lâmpadas não tem. Então a gente imagina também que isso seja um outro problema dos moradores. Eu já tô entrando aqui pra tentar falar com um deles e mostrar, né? Essa situação que já vem preocupando tanto as famílias que moram aqui, quanto as que moram aos arredores. A gente vai falar agora, dona Francinete. Foi a senhora que ligou pra gente, né? Bom dia. Bom dia. Francinete, há quanto tempo a senhora mora aqui e já vem passando por essas situações? Olha, eu moro aqui há sete anos, né? Mas o meu esposo, ele já tem 20 anos que mora aqui. Aí, durante esses 20 anos, ele vem sofrendo as consequências, que cada vez que chove, cada ano que chove, a água vai... Vai subindo. Vai subindo. Aí a água já chegou até aí, ó. Onde que a senhora mora? Aponta pra gente. Eu vou pra cá, ó. Aqui atrás, ali, ó. Se a senhora pudesse estimar aqui uma altura até onde a água chega, como é que fica? Tipo, olha, onde a água chega até ali, ó. Olha só, o morador mostrando aí a altura da água. A gente aproveita e pega um gancho, né? A gente sabe que as chuvas devem se prolongar até abril. A situação deve ficar ainda mais preocupante. A senhora já entrou em contato com os órgãos? Já falou do problema? Já. Aqui nós era cadastrada num ProUBS aqui. Aí o ProUBS abandonou, entendeu? Porque aqui, ó, como vocês estão vendo, esse mato aí, morava todo, morava gente aí. Tiraram-os da frente e deixaram nós, que somos mais prejudicados da minha casa. A gente já tá pra sair, mas, né? Olha só, agora há pouco, dona Francinete, eu falava pro telespectador que a gente observa ali muito mato, né? Tem só um caminho, que é por onde vocês passam. Então, na verdade, tinham casas que saíram, né? Foram beneficiadas pelo programa e vocês foram esquecidos. Sim, nós fomos esquecidos. E pra completar, a gente não tem agente de saúde aqui. Ele fala que nós somos fora de área. Tá aqui, minhas três filhas aqui, ó. Não tem como eu consultar se ele quiser. Minhas filhas já têm mais de três anos que não sabem o que é uma consulta nessa casinha de saúde, porque chega lá com a minha filha doente e ele não atende. Vamos tentar falar com outro morador aqui. O Rudivanle tá mostrando a comunidade aqui do Jorge Teixeira, segunda etapa, o Beco Traíra. Não tem iluminação pública, não, né? Eu tô vendo o poste, mas na Rua Traíra, que é aquela principal ali, o Rudivanle tá mostrando, mas ali à frente, a gente até viu ali uns postes, né? Tem iluminação, mas no Beco Traíra, como é que tá aqui de noite? A situação tá difícil, principalmente a água. A água tá... a maioria do pessoal tá tudo com diarreia, vômito. A gente tá falando aqui com uma moradora e mostrando a realidade dos moradores. É um pouco difícil a gente andar por aqui, bem difícil mesmo. Muito difícil, demais. Outra situação aqui. Quando chove, a gente já perdemos tudo. Eu já perdi televisão, geladeira, porque eu trabalho. Já perdi, tá entendendo? O meu geneto não pode vir pra cá, porque quando eles, todas as vezes que ele vem pra cá, eles ficam doentes. Tá certo, Márcia. Fica aí, então, a reivindicação dos moradores aqui do Jorge Teixeira, do segundo etapa, do Beco Traíra, né? As condições do Garapé, muitas casas aqui nas proximidades desse Garapé. A comunidade inteira aqui do Jorge Teixeira, na segunda etapa, também passa por esses problemas. Não só os moradores aqui. E a gente espera, né, que realmente uma solução, uma atitude, né, seja tomada pelos órgãos competentes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Márcia. Obrigada, Priscila. Uma outra denúncia que também vem no Cidade de Deus, as reclamações sobre as condições das ruas continuam, viu? Segundo os moradores aí, a gente tá trazendo aí pra você com a Priscila, a gente tá vendo aí que sempre volta a aparecer os buracos. A gente trouxe aqui, inclusive, nas passagens. E o serviço de asfalto não tem sido muito bom. Agora, aquilo que a gente fala sempre aqui, Bruno, não adianta botar um asfalto que é só o cala a boca. Eu sempre digo, aquele asfalto cala a boca, aquele asfalto que vai resolver numa rua que tá passando ônibus o tempo todo, que a gente viu que é uma rua principal, uma rua larga, vai esburacar tudo de novo. Não adianta, né? Então tem que ter realmente esse cuidado e saber se aquela trafegabilidade daquela rua vai segurar um pouco mais aquele asfalto, ou então vamos fazer logo o asfalto bom, direito, de uma vez só, de uma tacada só, pra não ter que ficar desperdiçando o dinheiro público. E a rua Traíra, né? A rua Traíra. Traíra tá sendo quem não cumpre o papel lá de colocar o asfalto. A gente foi lá no Jorge Teixeira, agora a gente vai no Cidade de Deus de novo com a pessoa. Vamos acompanhar. Aqui, né? É, uma reportagem. Buracos e muita lama. Situação comum na rua Macatuba, mais conhecida como Santa Júlia. O pedestre não tem nem por onde mais passar. A calçada, se a gente vai andando a calçada, os carros passam correndo e jogando a lama no pedestre. Então, o problema é decorrente do ano todo, esse problema nosso aqui. Precisa de asfalto? Eles consertam hoje, mas com três meses tá do mesmo jeito, que só é uma enganação. Carros, motos e ônibus circulam com frequência por aqui. Segundo os moradores, os buracos só aumentam na área. O problema tem prejudicado motoristas e pedestres. Para eles, não há outra alternativa de rota. Não temos condições de passar por aqui, a gente passa na maior dificuldade. Prejudica o carro, prejudica o pedestre, prejudica o motoqueiro que passa aqui. E as outras ruas também estão todas nessas condições aí, como vocês estão vendo aí. Entendo, além para o senhor alternar a rota, para evitar o prejuízo, por quê? Não tem condições. As outras também estão do mesmo jeito, talvez até pior que essa aqui. Quando a gente passa para pegar ônibus, se mela, quando a gente volta, se mela. Uma vez a gente passando ali, mais ali na frente, o carro passou e melou eu, a minha filha, a minha esposa. Entendeu? Porque isso é um transtorno, né? Há dois anos, a rua Macatuba não é asfaltada. Moradores já comunicaram o Distrito de Obras do Cidade de Deus sobre a falta de infraestrutura na comunidade. É aquilo que eu digo, né? Olha aí, passa ônibus pesado, passa carro pesado. Por que adianta botar um asfalto sem qualidade? Meu Deus do céu, como é que pode, né? As pessoas que moram ali na avenida, na rua, vão viver com isso todo dia, sair de casa, já tem problema de dentro de casa. Aí sai, já tem problema na rua. E aí, as pessoas pagam IPTU, pagam tudo direitinho. Tem que ter aí a providência urgente. E olha, é importante a gente trazer aqui duas questões rapidamente. Primeira questão, como se não bastasse o prejuízo que traz aos veículos, com as peças que quebram e tudo, também devemos trazer aqui uma referência ao prejuízo que traz para os motoristas quando eu falo de saúde. Porque cada buraco desse é pressão que faz na coluna dos motoristas de ônibus, porque é um carro pesado, um carro grande, que sente todo o impacto do chão, ainda mais quando tem o impacto com o chão desse esburacado. E outra referência que eu quero fazer também, que o morador ali disse que chega no trabalho todo sujo de lama. Existe uma determinação no Código de Trânsito Brasileiro, Existe uma determinação no Código de Trânsito Brasileiro que o veículo, quando ele passa em poça de água, ele não pode esguichar essa poça de água, nem quem está na parada de ônibus, no pedestre, quem está na calçada. Mas como é que passa numa rua que só é poça d'água e não esguicha? Fica ali uma polêmica, né? Como é que o motorista vai transitar por uma rua que é toda de água? A rua é feita de água praticamente, né? Porque tanto buraco que tem ali, como é que vai preservar e defender ali o pedestre desse esguicho de água ali que pode inclusive ocasionar multa, é importante que se diga isso. E a gente vê aí, obviamente, a saúde dos motoristas que a gente não pode deixar de mencionar, que é a saúde dessas pessoas que dirigem todos os dias e quando pega uma rua sem condições nenhuma, chega a fim do dia e está com dor na coluna, pode ter certeza. A gente mantém contato com a Seminf, né? E a Seminf disse que vai comunicar ao Distrito de Obras, né? Só comunicar? É, só comunicar ao Distrito de Obras, porque o Distrito de Obras coloca na programação. Só que os moradores já fizeram isso, eles já comunicaram ao Distrito de Obras. Porque dizer para o Distrito de Obras, eu vou dizer uma coisa para você, se o Distrito de Obras não souber que essa rua está desse jeito, tem que trocar quem é o responsável pelo Distrito de Obras. Porque não adianta nada a gente chegar lá e comunicar uma coisa que eles já estão sabendo, que ele tem que saber quais são os problemas do seu distrito, quais são os problemas do distrito da sua responsabilidade. Então não adianta vir aqui e dizer que não está sabendo. Se não souber, tem que trocar. Porque é óbvio isso aqui. Eu queria uma resposta melhor, por favor. A Belinha que trabalha ali, a Poli, que são pessoas maravilhosas. A gente pode ter até amanhã uma resposta melhor sobre esse caso aí? Por favor, essa é a nossa cobrança hoje do programa da comunidade em respeito às pessoas que ligam para cá pedindo por socorro e pedindo por dignidade. São 11 horas e 42 minutos, mas a gente liga o dia 5, porque agora a gente vai falar de coisa boa. Né, Marcinha? É. Emerson Santos está lá na variedade Salmo 91, na Cidade de Deus. E vamos para lá saber qual é a novidade nas ofertas da Salmo 91. Conta para a gente, Emerson. Olha, estou diretamente, isso mesmo, Márcia e Bruno, estou diretamente da loja de variedade Salmo 91. Gente, aqui você encontra de tudo. Eu falei de tudo para a sua casa em um só lugar. Eu estou na loja do bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. E ó, todo mundo comprando, aproveitando e economizando, porque o Volta às Aulas completo é aqui, não é isso? É verdade, Emerson. Você, papai, você, mamãe, você, amiga estudante, o seu material escolar está aqui na Salmo 91. Dunieri, vamos falar também de uma mega promoção que está acontecendo aqui na loja. Está todo mundo aproveitando e economizando, mas os nossos telespectadores têm que conferir hoje em uma das oito lojas espalhadas na Cidade de Manaus para conferir essa promoção, não é isso? Então, atenção você de casa, vendo e visitar em qualquer uma das lojas da Salmo 91 para conferir essa promoção. Vem cá, Emerson. Ó, hoje na liquidação, papel ofício A4, pacote com 500 folhas, estava R$ 15,99, agora está R$ 13,49 o pacote. No varejo. Isso, para quem for levar de 5 pacotes, sai a R$ 12,99 no atacado. Está barato demais, hein? Para você vir comprar em bastante quantidade, para revender também é ótimo. Então, você que é comerciante, revendedor, você que tem sua tabela, venha para a Salmo 91 comprar no atacado para você levar muito mais. Vamos de oferta e promoção. Tem promoção 12 lápis Turma do Salminho, produto exclusivo das lojas Salmo 91, Emerson. 12 lápis hoje por R$ 2,99 da Turma do Salminho, está muito barato. Está barato demais, aceita cartões de crédito. É isso aí, olha, você pode comprar nos cartões Visa Mastercard, comprando material escolar, comprando acima de R$ 300,00 em material escolar, parcelamos em até 5 vezes sem juros. Então, está barato demais, é facilidade. Tudo isso é loja variedade Salmo 91. Márcia e Bruno, eu continuo aqui na loja, porque daqui a pouco eu volto com mais oferta, mais novidades, promoções e com os nossos clientes comprando no melhor lugar, nas lojas variedade Salmo 91. Aqui tem tudo! Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emerson. Ah, ele está logo onde tem caneta. Ele está lá onde tem caneta para fazer logo uma invejinha para Márcia Nasmar. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho só aqui! Você está vendo que já começaram as aulas, né, e as lojas continuam lotadas. Movimentadas. Tem gente esperando receber aí o mês de janeiro para poder fazer as compras, né, ainda tem gente que está ali deixando para a última hora, às vezes não dá tempo dos alunos, dos filhos, né, começarem a estudar e os pais já terem comprado o material. Então, vai assim mesmo, depois eu compro. E aí acaba indo lá para a variedade Salmo 91 para poder fazer a compra do material escolar e Emerson está lá. 11h46, a gente vai para o intervalo comercial nesse momento. E daqui a pouco tem notícia policial. Perseguição termina em tiroteio na Rodrigo Otávio. Os bandidos estavam fortemente armados e os seis envolvidos e cinco foram presos. E a gente vai trazer isso aí que aconteceu na tarde de ontem. Uma confusão! É já, já, depois de tentar.